O prefeito João Paulo Kleinubing reuniu a imprensa para explicar o projeto que pretende evitar novos deslizamentos na margem esquerda do rio, no bairro Ponta Aguda. Os moradores foram notificados no sentido de que preventivamente devem deixar suas casas em função do risco. Já na segunda-feira, nós entramos em contato com o Ministério das Cidades, com o Ministério Público Federal, com o próprio comitê da Baceto Itajaí, no sentido de buscar uma solução rápida para essa questão. No local, algumas casas foram condenadas por causa das últimas chuvas. Outras estão em situação de risco e também podem ser interditadas e demolidas pela Defesa Civil. A Prefeitura quer desapropriar toda a área para evitar novas catástrofes. Que a gente possa agora, de forma emergencial e urgente, liberar esse recurso, reavaliar o projeto que já está acontecendo nesse momento e executar a obra de forma imediata, preservando, antes de tudo, a cidade.